Fala galera, tudo bem com vocês? Acabei de fazer um treino bem intenso. 8 minutos que eu misturei os melhores exercícios de cardio, de core, manejo de bola. Fiz uma série bem bacana. Meu, vale a pena conferir, muito interessante. Assiste o vídeo até o final, tenta fazer em casa, tá? Não fiquem parados não. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou do conteúdo. E deixa seu comentário aí, como é que foi seu desempenho nessa série aí. Valeu, bora, vamos treinar. Tchau. 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 Música 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 Connect the dots straight to the start of intoxicating wands Música 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 Música